Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje iremos trazer os melhores momentos do último capítulo da novela Todas as Flores, logo após a vinheta. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Brincadeiras à parte, é, a expectativa era alta. As teorias milaborantes surgiram, mas o final de Todas as Flores ficou muito aquém do esperado. E o público não perdoou, hein? Segredos foram enterrados junto com os personagens. Nada mais foi falado sobre o roubo do Humberto a Rhodes, a origem do incêndio provocado por Petsy, Diego não soube que fim levou sua mãe, parece que os roteiristas simplesmente esqueceram de amarrar as pontas soltas. E falando em morte, infelizmente perdemos quatro dos melhores personagens. Vamos fazer um momento de silêncio pra Raulzito, Dequinha, Mauritânia e Guilmar. Descansem em paz, meus queridos. E a tão esperada vingança da Maíra? Ela planejou tudo nos mínimos detalhes, mas acabou indo parar atrás das grades por causa do próprio plano. E adivinha só? Isso mesmo. A mãe dela, Zoé, aproveitou toda a situação e denunciou a própria filha. É, Maíra, assim fica difícil torcer pra você, né? Você podia ter pelo menos falado que o teu plano era se vingar contra você mesma. E o que dizer da vilã, Zoé? Do nada ela resolveu fazer uma boa ação no julgamento e assumiu todos os crimes, livrando a Maíra da prisão. Uma atitude totalmente fora do contexto da personagem, né? Vilãs boazinhas, quem diria? Eu nem sabia que existia vilã, assim. E o pessoal que simplesmente desapareceu no final da novela? Procura-se Fafá, Gabi, Biel, Doutora. O bebê da Jéssica? Não faço a menor ideia. Ele foi esquecido até pela própria mãe. E o final do Pablo? Depois de um arco de redenção, ele foge com o dinheiro roubado, ficou a cara do galo e é roubado também. Será que ele morreu ou só foi vítima de um bom drink? Ah, finalmente os refrescos. Mas nem tudo foi decepção nesse final, pessoal. O trio Maíra, Zoé e Vanessa conseguiu se destacar. Maíra voltou a ser aquela mocinha bondosa, de coração puro, apesar da promessa de vingança que nunca foi cumprida. E a Vanessa, sempre criticando a mãe pelas breguizes e pelo passado de batedora de carteira, adivinha, acabou seguindo os mesmos passos da mãe. E até se tornou parceira da Mamily. Quem diria, né? Enfim, Todas as Flores foi uma novela que conseguiu prender a atenção de muita gente, gerou discussões acaloradas e, é claro, uma chuva de memes. Mas convenhamos, né? Os pontos altos ficaram mesmo lá na primeira parte. Mas diz aí, vocês, o que vocês acharam desse final? Será que vai deixar saudades? Veja o que a Anitta achou. Agradeço a todos pela audiência e, ó, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal pra não perder os próximos conteúdos. Até a próxima, pessoal!